Salve. Salvem a gente desse sofrimento. José. José era um homem que não tinha muitas condições. Logo cedo ele parou de estudar. E não teve mais como se sustentar. Conforme os anos iam passando, as coisas iam ficando mais caras e ele foi ganhando cada vez menos. Com muitas dívidas, ele mal tinha dinheiro pra comer. Acabou chegando a um ponto em que ele, um homem de bem, estava pensando em entrar em contato com a gangue do Tubarão. Uma gangue recém-formada que estava arrasando o Brasil inteiro. Então, na base do desespero, José foi para a gangue do Tubarão. Eu te convidei pra vir aqui. Diga seu nome. Vá logo. Eu sou... eu sou... eu sou José. Eu preciso de dinheiro. Eu não tenho mais pra quem pedir. Se eu não pegar dinheiro agora, eu vou morrer, velho. Eu preciso de ajuda. Você pode me emprestar, Tubarão? O que eu vou ganhar com isso? Eu te dou tudo o que você quiser. Eu pago dinheiro muito mais. Por favor, me ajuda. Eu não tenho mais pra quem pedir. Vai me devolver em dobro? Vou, vou. Tudo em dobro. Triplo, se você quiser. Então tá. Eu quero triplo. Até esse mesmo dia do ano que vem. Se você não me pagar, eu vou te cobrar. Mas vai ser com a vida. Ok. Dei um dinheiro pra ele. Obrigado. Volta pro lixão de onde você veio. Eu não confio dele. Fique no lixo. Traga aí, ó. Então, um ano se passou. E José, precioso como era, gastou seu dinheiro e suas dívidas e bebidas. Ele literalmente estragou sua vida. Porque ele devia muito dinheiro. E esqueceu de tal fato. Ao lembrar, tinha consciência de que estava totalmente perdido. E aí, ó, gastou seu dinheiro e suas dívidas e bebidas. Não, gente. Achou que ele esqueci o dinheiro que você estava me devendo? Salve! Salve! Aí, vocês sabem se o tubarão, ele passa por aqui? O nosso mano acabou de falar que ele tá vindo por aqui agora. Ah, caraca! Valeu! Valeu! Eu também tava vindo, tá ligado? O meu sul posto está vindo. Talvez nós ganhou! Não, você tem alvo. É isso? Valeu! 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 Aí, tu sabe se o tubarão tá vindo por aqui? Cara, ele subiu agora há pouco. Ah não, velho. Desculpa aí, falou. Ué, cara, eu tô batendo o jeito. Tu sabe se o tubarão tá vindo por aí? Mas o tubarão morreu, velho. Salve, Jesus Cristo, muito obrigado. Salve, Jesus Cristo.